E aí Pronto Foi, foi a câmera aí mano? Foi Foi Afropop, Maga, Sena, 01B1, take 1 Maga, na sua turnê com o David Barney, em 92, que vocês rodaram todos os continentes, a imprensa internacional denominou seu trabalho de Brazilian African Pop. Nascia aí o Afapop brasileiro? Essa modernidade, essa música afro-urbana existe, é contemporânea, dentro do contemporâneo sempre existiu e sempre vai existir, porque antes de mim já tinham artistas que faziam a música afro-contemporânea. Afropop significa o quê? Como eu falo sempre, a relação que você tem das claves afro-africanas e afro-brasileiras com as claves contemporâneas, então já existia Jorge Bem, isso tudo está dentro, está embutido dentro dessa expressão. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o African Pop é um rótulo que já existe há algum tempo para classificar os artistas africanos ou de matriz africana misturadas com outras tendências. Então, naquela época, tinha Angelique Cadijo, Kijô, eu falo Cadijo, Angelique Cadijo, o Chad Khaled, o Salif Keita, estava todo mundo rodando, todo mundo ali era african pop. E eu vim com uma música, com essa mistura mesmo, com a questão dessa música urbana, que é esse afro-baiano urbano, então, quando eles viram aquilo que eu estava cantando o quê? Eu cantei dois samba-regs, eu abria o show fazendo dois samba-regs, só voz e percussão, e no meio tinha uma lambada, que era de Jerônimo, Abra Boca Fez os Olhos, e o Igexá, Canto para Subir. Então, para aquelas pessoas que estavam recebendo aquilo, aquilo era o afro-pop, o Brasília-African pop, que estava chegando, eles entenderam que eu estava chegando com aquilo aí. Vem Margarete Menezes com sua música, a Brasília... Quando eu ouvi aquilo, o afro-pop, eu me identifiquei na hora, identifiquei que aquilo que eu estava fazendo ali era uma coisa que tinha essa contemporaneidade, que casava com aquela expressão. porque é sempre muito difícil de ser aceito a presença e a produção dos artistas negros, das mulheres, nessa cena pop, porque assim, como você quer ser pop? Quer dizer, pop era só quem era do sul, então, nesse sentido, a Bahia, será que a gente não tinha... Por que a gente não tinha o direito de? Então, quando eu ouvi essa coisa do afro-pop, eu me identifiquei na hora, porque a gente fazia uma música de pesquisa, a gente cruzava células mesmo, rítmicas, com sonoridade pop, e havia essa pesquisa toda no trabalho. Então, quando eu cheguei para cá, eu voltei com isso, né? E, em 92, eu comecei a falar afro-pop brasileiro, afro-pop brasileiro. Salve, salve, nação afro-pop! Mulher preta, massa real, e bonita, força na gol. Mulher preta que aqui chegou, tão sofrida. Mulher preta, mãe, iaô! Mulher preta, essência de pé, guardiã-gurandeira do impé, maçaranduba da vida. Eu agradeço por ter tido a minha mãe preta. Eu agradeço, minha diva, minha mãe, me ensinou a não chorar, enfrentar ou dizer não, o valor do meu lugar, espantar a sombração. Que ninguém é melhor que eu, nem por grana, nem por cor. Que a origem do meu povo, vem das mãos do Criador. Criou o trono de Oxalá, criou as águas de Manjá, criou o fogo de Xangô, criou o vento de Ansa. A fortaleza de Ogum, os tesouros de Oxum, os mistérios de Nanã, na profundeza do mar. É do tempo atemporal, nenhuma força do mal. Conseguirá destruir, mulher preta seu ouro. É memória universal, mulher preta seu ouro. Rainha da corte real. Eu agradeço por ter tido a minha mãe preta. Eu agradeço, minha diva, minha mãe. Eu agradeço, porque tenho a minha mãe preta. Eu agradeço, minha diva, minha mãe. Preta, 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 pretinha. Preta, preta, minha rainha. Mulher preta, massa real, infinita, força na cor. Mulher preta que aqui chegou, tão sofrida. Mulher preta, mãe e a ouro. Mulher preta, essência de pé, guardião, grandeira do império. Massarantuba da vida 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 Amém 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 Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem que ter Trabalho tem, trabalho tem, trabalho tem que ter É isso aí, e essa voz que tá aí é da Nábia Bee É uma figura nova artista, nova geração, muito legal A Nábia é uma atriz também, né? E fez uma colaboração muito bacana nessa música É, Quereira E agora eu vou fazer uma música que também está no disco novo Que é a música Mãe Preta Que é de outra grande artista também Da nova geração Lued Luna Maravilha, Lued Luna e Rony Mãe de toda dor Amar que alimenta o mundo Quem te ama, mulher, quem te ama Quem te ama, mulher, quem te ama Se tudo cai, ela levanta Derruba qualquer desespero Cuida de mim Cuida de quem puder Quem te cuida, mulher, quem te cuida Se o mundo chora, ela vai secar Se ela chora, rega Carrega o mundo nas costas Preta Se o mundo chora, ela vai secar Se ela chora, rega Carrega o mundo nas costas Mãe de toda dor Mãe de toda dor Amar que alimenta o mundo Quem te ama, mulher, quem te amo Quem te ama, mulher, quem te ama Se tudo cai, ela levanta Derruba o mundo nas costas Derruba qualquer desespero Cuida de quem, mulher, quem te ama, mulher, quem te ama Cuida de quem puder Preta Preta Se o mundo chora, ela vai secar Se ela chora, rega Carrega o mundo nas costas Carrega o mundo nas costas Preta Isso aí Lué de Luna Maravilhosa Um prazer enorme Contar com essa participação dela No disco Fico muito feliz de ver Um monte de gente bacana Chegando, tomando seu lugar Com outras cabeças, outras formas, outras janelas Isso é muito importante para todos nós Muito importante Agora vou cantar a música do Lazo Lazo que está no coração da gente Eu tive a honra de gravar Alegria da Cidade Enfim, né Acho que é um dos lastros Da nossa geração A música afro-baiana Afro-pop Afro-contemporânea É Lazo Mandei Tomara, tomara que a chuva caia logo Pra molhar você Pra molhar você Do jeito que a gente Gosta Do jeito que seu nego 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 gosta Que maravilha, que música bacana Tá tudo bem, meu bem A gente já vem A gente já vem dando certo Só te telefonei Pra ver se você estava perto Tá tudo bem, meu bem Tá tudo bem, meu bem Eu nunca quis bancar esperto Só pra você saber Meu coração está aberto Havia, ave maria Aquela foto na carteira Que perigo só lembrava você Só lembrava você Que dia, e quem diria Que eu iria encontrar Alguém tão linda, parecida, meu bem Parecida Não fique com ciúme, não Larga de besteira É só uma foto 3x4 Esquecida na carteira Não fique com ciúme, não Larga de besteira É só uma foto 3x4 Esquecida na carteira Tá tudo bem, meu bem Tá tudo bem Eu nunca quis bancar esperto Só pra você saber Só pra você saber Meu coração está aberto Havia, ave maria Aquela foto na carteira Aquela foto na carteira Que perigo só lembrava você Só lembrava você Que dia, e quem diria Que eu queria encontrar Alguém tão linda, parecida, meu bem Parecida, meu bem Eu tinha, e quem diria Eu tinha, e quem diria Aquela foto na carteira Não fique com ciúme, não Não, não Larga de besteira É só uma foto 3x4 Esquecida na carteira Só vim pra te ver 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 Meu bem, meu bem Só vim pra te ver Só vim pra te ver Só vim pra te ver Só vim pra te ver, meu bem Só vim pra te ver 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 Meu bem, meu bem Só vim pra te ver, só vim pra te ver, só vim pra te ver, meu bem Tá tudo bem, meu bem Essa música é massa, essa música também tem uma compositora também nela, né? A Aline Brá, junto com o P. Melhai, Magari Lorde, o Fábio Alcântara Foi um presente que eles me deram, viu? E como eu também só vim pra te ver É boa, né, velho? Também gosto Então assim, né? Só vim pra te ver, só vim pra te ver E eu tive uma ideia, assim, que eu já tava querendo fazer há algum tempo, né? Porque já tinha tempo que a gente não fazia alguma coisa juntos E ela é irmã e ela é corrente Vou te chamar, ela tá ali no cafezinho, mas ela já tá chegando Aqui com a gente, Márcia Short Vem aqui, minha filha, bem-vinda Eu que vim aqui só pra te ver, rainha Minha irmã Prazer, viu? Muito prazer mesmo Prazer enorme, meu Mais uma vez aqui no Afropopo Nessa soma que a gente constrói, né? A nossa estrada, a nossa história e se fortalecendo, né? Sempre E você sempre presente, né? Sempre presente comigo Você é A dupla é das antigas Vamos fazer alguma coisa aí Encontrei uma foto sua do Terça da Boa Música, ó Uma roupinha linda, assim, um terninho branco Todo mundo magrinho, todo mundo novinho Eu adorei a live, viu? Que se fez, saudando a Angela Maria Sim Tô acompanhando também você com o Alexandre Leão Foi muito massa Isso aí, Saúl Barbosa, você tá retada Sim, é nóis, é nóis Não vou deixar o chico cair, não Vambora Respeitem meus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Pois quando preto falo, branco calo Deixa a sala com o viludo nos tomancos Cabelo veio da África Junto com meus santos Cabelo veio da África Junto com meus santos Benguela azuluz Jejos, repolos, bundos, bantos Batuques, toques, bandingas Danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos brancos Respeitem meus cabelos brancos Vamos respeitar, vai! Se eu quero pichar e deixar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa a alma, deixa balançar Se eu quero pichar e deixar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa A alma, deixa balançar Refeitem meus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Pois quando preto falo branco Calo, deixa a sala com o viludo nos tomancos Cabelo, leio da África Junto com meus santos Cabelo, leio da África Junto com meus santos Benguela, azul, luz Chegues, repolos, bundos, bantos Batuques, toques, bandingas Danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos brancos Respeitem meus cabelos brancos Respeitem Se eu quero pichar e deixar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa E se eu quero assanhar, deixa, deixa A alma, deixa balançar Se eu quero pichar e deixar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa A alma, deixa balançar Se eu quero pichar e deixar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa A alma, deixa balançar Se eu quero pichar e deixar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero o amor e me fechar Se eu quero assanhar Deixa, deixa, ama, deixa balançar Respeita, hein? É isso aí E respeita a Márcia Segura a onda aí, meu irmão Show de bola, viu? Tem que dizer pra essa galera que a gente tá cansado de explicar diariamente, né? Respeito é bom, a gente gosta O Afropop, a própria expressão já disse, né? A África se popularizando no mundo Em princípio, a gente pensava, ou ainda pensa, alguns que a África só está lá A África hoje em dia é o mundo, né? O mundo todo De uma forma ou de outra, bebe da África Bebe da África Qual artista realmente, assim, que eu sinto que ele tem um pouco Quase tudo diz A própria Margarete, ela se identifica perfeitamente com o Afropop Por quê? Eu vejo em Maga como se fosse O Egito A antiga Núbia A Etiópia O Gana E se interligando Com a Nigéria Com o Benin E vai respingando na Guiné Em Angola, no Congo E toda essa expansão humana Originária do continente africano Aqui desaguando Em terra de da Bahia, né? E Maga é a digna representante dessa expressão Eu a vejo Considerando, sobretudo, que África É um continente de tradição matriarcal E muita gente talvez não encare isso Que a gente parte de um princípio Que a cultura é mantida pelo culto E o culto africano de origem africana Ele tem realmente toda uma liderança matriarcal E pra mim, Maga, ela é uma representante Bem Bem genial de tudo isso que se diz Afropop E qual é realmente o papel Dos blocos afros nisso? É a sustentação disso O bloco afro que a gente se coletou Em todo esse pessoal aqui da Bahia Isso espingou pelo Brasil Hoje em dia espingou pelo mundo Nesta cultura africana que aqui aportou Se transformou Se revitalizou E hoje em dia Somos todos afropop Muito obrigado, Maga Por trazer essa realidade Vou dar a volta no mundo Eu vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar Essa visão de mundo Perminece ainda Não modificou O que não se comenta O que a razão alenta O que não se cantou O ilha e o começo Onde termina O ponto de eclosão total Onde não se divide Onde não se discrimina É mais um carnaval É mais um carnaval Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar O negro não desiste Ele só persiste em sobreviver Pela sua história É a sua memória O que lhe faz crescer O ilha e ele define Toda sua crença A nos motivar E dentro da ciência Só com paciência Venha comemorar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar Vou dar a volta no mundo Eu vou Vou ver o mundo tirar Mas eu só saio daqui Quando o coral negro passar E diga-se 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 Sim, 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 sim E diga-se E diga-se Olha o negrão E diga-se E diga-se E diga-se E diga-se Sim, 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 sim O negro não desiste Ele só persiste em sobreviver Pela sua história, e sua memória, o que lhe faz crescer O Ilê Ayê define toda sua crença a nos motivar E dentro da ciência, só com paciência, venha comemorar Botar a porta do seu corpo, vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui enquanto o coral negro passar Botar a porta do seu corpo, vou ver o mundo girar Mas eu só saio daqui enquanto o coral negro passar E de quem é? E de quem é? É a porta do negro! E de quem é? E de quem é? Sim, 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 sim Oh, de quem é? E de quem é? E de quem é? E de quem é? Sim, 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 sim Olha o suído da neguinho aqui Olha o suído da baia Olha o suído da neguinho aqui Obrigada, Maga Convite, sempre alegria estar aqui com vocês, com essa banda Mala assombrada Bora? Eu me orgulho de ser uma mulher negra Eu me orgulho de ser uma mulher negra Eu tenho que ler Eu tenho que ler Eu me orgulho de ser uma mulher negra Eu me orgulho de ser uma mulher negra Eu sou tanto de ancestral Pois sabe quem me ensinou Esse canto é todo negro Esse canto é todo negro Com a força do meu amor Eu me orgulho de ser uma mulher negra 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 Obrigada, obrigada, Maga Vamos cantar o faraó, né? Vamos embora? Claro Ah, o nosso hit é o Babalú de Margarete, é faraó. É o meu Babalú, né? Seu Babalú, é meu Babalú, eu vou dar a volta no mundo e seu Babalú é faraó. Vamos! Eu falei faraó, é faraó, o clamorou do pelourinho. É faraó, pirâmide à base do Egito. É faraó, o clamorou do pelourinho. É faraó, que mara, 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 vira. Egito, egito, ei, que mara, 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 vira. Egito, egito, ei, faraó. Faraó, 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 faraó. Deus, divindade, infinidade, universo Predominante esquema mitológico A infazia do espírito originário Formará no ar de um ovo cósmico A emissão, Deus, ele sabe como aconteceu A emissão, Deus, ele sabe como aconteceu A ordem, ou submissão do oriceu Transformou-se na verdadeira humanidade É poupéia, o código de guerra Inútil, gerou as estrelas Os íris, profundo, matrimônio com Isis E o Monseca, irado, assassino Liberados, levando avante a vingança do pai Derrotando o império do Monsete O grito da vitória que nos satisfaz Cadê? Tutankamon, E-X-E-H-K-E-NATOM E-X-E-TUTANKAMON E-X-E-H-K-E-NATOM Eu falei faraó E-X-E-H-K-E-NATOM E clamou-lou do rapidão E-X-E-H-K-E-NATOM E a galera cantando com o coração E-X-E-H-K-E-NATOM E clamou-lou do belourinho E-X-E-H-K-E-NATOM Belourinho Uma pequena comunidade Que fora em holodunio Em laço de confraternidade Despertaimos Para a cultura egípcia no Brasil Ao invés de cabelos transados Varemos turbante de Tutankamon E as cabeças se enchem de liberdade O povo negro pede igualdade Deixando de lado as separações Cadê Tutankamon? E-X-E-H-K-E-NATOM E-X-E-H-K-E-NATOM E eu falei faraó E-X-E-H-K-E-NATOM 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 E-X-E-K-E-NATOM 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 Salve o Movimento Afropop brasileiro! Valeu, galera! Valeu, banda! Obrigada! Obrigada! Show! Pra mim, fazer uma definição do que é afropop não é algo muito fácil. Primeiro porque eu vejo toda música ocidental com esse conceito. Eu tô falando da música produzida nas Américas, principalmente após a chegada da população negra depois do grande holocausto da escravidão. Eu tô falando das músicas construídas nas Américas. Eu posso citar alguns exemplos de artistas que eu considero afropop, como James Brown, como Bob Marley, como Jackson do Pandeiro, como o nosso querido Luiz Gonzaga ou como o Michael Jackson. São todos artistas afropop. Por quê? Porque eles fazem música pop baseada em premissas afro. Então, eu não consigo separar isso só porque tem um pouco mais ou um pouco menos de elementos afro na música dele. essas músicas são afropop, essas artistas são afropop. Eu sempre falo que quando o Michael Jackson veio cantar aquele, ele virou um cantor de Samba Reggae. Ele cantou Samba Reggae, então ele não cantou Samba Reggae. Ele cantou Samba Reggae e virou um cantor Samba Reggae naquele momento. Então, eu não tenho uma definição para afropop fora desse conceito generalista de que todas essas músicas, essas músicas que são pop, elas têm como estrutura de fundamento, estruturalmente falando, nos seus ritmos, a influência das matrizes africanas. Então, eu considero essas músicas todas afropop. Esses artistas dessas nações todas, eles são representantes desse conceito. Música 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 Preciso ir Me deixar Não posso acabar com o seu amor Mas tenho que me amar Com certeza irei a lutar Sem você Recomeçar do zero Com prazer Mas desse amor eu não quero Mais sofrer Sei que seu amor Não me faz bem Quero que seja feliz Com outro alguém Espero que ela não seja Mais uma de suas reféns Não vou olhar pra trás Pois parto no próximo trem 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 Parto no primo trem Preciso ir, me deixar Não posso acabar com seu amor Mas tenho que me amar Com certeza irei a lutar Sem você Recomeçar do zero Com prazer Mas desse mal eu não quero não Mais sofrer Eu sei que seu amor Não me faz bem Quero que siga sua vida Com outro alguém Eu espero que ela não seja Mais uma de suas reféns Não vou olhar pra trás não Pois parto no próximo trem 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 Música Próximo trem Próximo, 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 próximo Próximo, 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 próximo trem Ozan é o orixá que vive na mata coberto de folhas Ozan é o orixá que vive na mata Abre os caminhos, traz força e poder Ozan é o orixá que vive na mata coberto de folhas Ozan é o orixá que vive na mata Abre os caminhos, traz força e poder Filha de Olorum, quanta alegria Na avenida vem cantar Em homenagem especial Bate, bate, folha, esse carnaval Em homenagem especial Bate, bate, folha, esse carnaval Bate, bate, folha, esse carnaval O orixá que vive na mata coberto de folhas Banho de alegria Banho de alegria Olorum olhou, olhou pra mim Mandou tomar banho de folhas Banho de alegria Ó, entra na mata Bate, pede licença, querida Entra na mata e apanha Filha de Olorum, na terra de Osanha Filha de Olorum, na terra de Osanha Filha de Olorum, na terra de Osanha Osanha, Osanha é o orixá que vive na mata Coberto de folhas Osanha é o orixá que vive na mata Abre os caminhos, traz força e poder Osanha é o orixá que vive na mata Coberto de folhas O orixá que vive na mata Abre os caminhões, traz força e poder Filha de Olorum, ai, quanta alegria Na avenir aife em can Ishar Em homenagem especial Bate, bate, folha, esse carnaval Em homenagem especial Bate, bate, folha nesse carnaval Bate, bate, folha nesse carnaval Bate, bate, folha nesse carnaval O louro olhou, olhou pra mim Mandou tomar banho de folhas, banho de alecrim O louro olhou, olhou pra mim Mandou tomar banho de folhas, banho de alecrim Vou entrar na mata, bate, pede licença, querida Entra na mata e apanha, filha de louro Na terra de Ossanha Filha de louro, na terra de Ossanha Filha de louro, na terra de Ossanha Ossanha Filha de louro, na terra de Ossanha Axé Axé pra todos nós Axé, Panteras Negras Convida Tulane Massai Essa aqui que vos canta O vento que bate em meu corpo Vem me abraçar É minha mãe A me proteger A mandinga que joga em meu corpo Os ventos levam de volta Amanhã Sou filha de Ansan O vento que bate em meu corpo Vem me abraçar É minha mãe A me proteger A mandinga que joga em meu corpo Os ventos levam de volta Amanhã Sou filha de Ansan O vento que bate em meu corpo Vem me abraçar É minha mãe A me proteger A mandinga que joga em meu corpo Os ventos levam de volta Amanhã Sou filha de Ansan O que venta, que venta lá O vento ninguém pode parar Mas se acaso o tempo virá Minha mãe que está a lutar O que venta, que venta lá O vento ninguém pode parar Mas se acaso o tempo virá Minha mãe que está a lutar Oi, o vento ninguém pode parar 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 O que bate em meu corpo vem me abraçar É minha mãe a me proteger A mandinga que joga em meu corpo Os ventos levam de volta amanhã Sou filha de Ansan O que venta aqui, venta lá O vento ninguém pode parar Mas se acaso o tempo virá Minha mãe que está a lutar O que venta aqui, venta lá O vento ninguém pode parar Mas se acaso o tempo virá Minha mãe que está a lutar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Panteras Negras Obrigado Convite Aqui pro Afo Pops Banda maravilhosa No baixo The Art, vai Na guitarra Suiá, suli Na bateria Lini Santana Na percussão Alana Gabriel E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Quem seria o artista que eu destacaria? Para mim, vem a segunda dificuldade. Eu não tenho como destacar, porque todos esses grandes artistas são apropós. Do Gilberto Gil ao trabalho que Margarete faz, ao trabalho que o Holodun faz. Todas essas premissas são apropós. Eu acho que eu não preciso estar... Em cada época tem a sua contemporaneidade, vamos dizer, na estética do estilo. A gente teve nos anos 51, nos anos 60 outros, nos anos 70 outros. Mas você pode perceber que sempre a música negra estava na vanguarda. Nos anos 70, você tinha o song music, o punk music, a gravadora Montau lá gravando com o Michael Jackson, com todos os grandes grupos, com o Edwin McQuarrie, etc. A punk music. Aí você tem antes também com o rock, você tem quando, depois dos anos 80, na música pop mundial, você vai ter depois o Michael Jackson chegando também. Então, sempre vai ter essa aproximação da música negra de matriz africana com o pop. Então, eu vejo o termo afropop, para mim, é um termo atemporal, que é desde quando os negros tomam conta da indústria fonográfica, tomam conta, entre aspas, quando eles passam a ser simbolicamente apresentados na indústria fonográfica, porque, infelizmente, muitas vezes eles são simbolicamente os artistas, mas não são donos do negócio. O negócio continua dentro do capital hegemônico branco. Nem sempre os artistas dentro são os donos. O negócio continua dentro do capital hegemônico branco. O negócio continua dentro do capital hegemônico branco. O negócio continua dentro do capital hegemônico branco. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 E o nobre balanço Aqui só pra quem sabe dançar Aqui só pra quem curte swing E o nobre balanço Aqui só pra quem quer mais balançar Subi, desço, não lhe reconheço De onde vem esse seu riso? Se não vem com pensamento bom Volte para o seu lugar Seu lugar Aqui só pra quem curte swing E o nobre balanço Aqui só pra quem sabe dançar Aqui só pra quem curte swing E o nobre balanço Aqui só pra quem quer mais balançar Vamos tocar agora uma canção Chama-se Sambizanga Quando a gente foi em Angola Conhecemos esse município Altamente musical Deu essa canção na cabeça do Aqui só pra quem curte swing E o nobre balanço Aqui só pra quem curte swing E o nobre balanço É o nobre balanço Aqui só pra quem curte swing Vai lá Na mesa que São Paulo Palme, Usa, Misang, Afei, Bonses Todo mundo, todo mundo cai na dança Onde o papo maioral Acidentes no jornal, baby Nada disso e tem seguro O lado precioso desse lugar Nada disso e tem seguro O lado precioso desse lugar Mas nada disso e tem seguro O lado precioso desse lugar O sonho black, pré-dominica Diz que menina, tô vidrado Tô trançado, lindo da menina São tantos trejetos No fundo do creio Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Vai lá Diz aqui São Paulo Palme, Usa, Misang, Afei, Bonses Todo mundo é muito mais que cê Velhança Onde o papo dá geral Acidentes no jornal Nada disso e tem seguro O lado precioso desse lugar Nada disso e tem seguro O lado precioso desse lugar Mas nada disso e tem seguro O lado precioso desse lugar Oh yeah O sonho black, pré-dominica Diz que menina, tô vidrado No trançado, lindo da menina São tantos trejetos O fundo do creio Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Que dininho Eu vim de lá Eu vim de lá Que dininho Que dininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Que dininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão Yeah Eu vim de lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando essa moça chega, tudo fica mais beleza Deixa toda a gente acesa quando faz o balanço E lá tô na primeira, é parando a swingueira Do passe na gafieira da moça Eu sei que é sexta-feira, que ela dança com leveza Dela já me sinto presa no vício Forro na bananeira, pinga forte de primeira Esquentou na gafieira, mas aqui vou me fechar Levanta a saia moça, balança a roseira Tô ansioso só pra ver se eu balançar Embalasse por esse som da gafieira É sexta-feira, com certeza eu vou pra lá Tranquilidade, ninguém fica de bobeira Tem rezadeira pra mim te abençoar Como se fosse uma de pura beleza É tanto moço lindo pra te apreciar Quando essa moça chega, tudo fica mais beleza Deixa toda a gente acesa quando faz o balanço E lá tô na primeira, é parando a swingueira Do passe na gafieira da moça Eu sei que é sexta-feira, que ela dança com leveza Dela já me sinto presa no vício Forro na bananeira, pinga forte de primeira Esquentou na gafieira da zaquíira Da saia moça, balança a roseira Tô ansioso só pra ver se eu balançar Embalasse por esse som da gafieira É sexta-feira, com certeza eu vou pra lá Tranquilidade, ninguém fica de bobeira Tem rezadeira pra mim te abençoar Como se fosse uma imagem pura beleza É tanto moço lindo pra te apreciar Só na gafieira da moça Maravilha! Agora a gente vai tocar uma música que a gente fez uma homenagem ao compositor Candeia. A gente fez um poema chamado Partideiro, Verso Certeiro, Maneiro e Ligeiro. Pode ser? Não, tá de boa. Vamos lá. Partideiro, Verso Certeiro, Maneiro e Ligeiro. Não me alucina, deixa de moda. Vem cá, meu bem, meu amorzinho. Vale por cem o seu carinho. Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Já está na hora que até a lua já vai embora. Sai dessa rua, és uma praça. Venha comigo, vamos pra casa. Senão eu brilho. Olê, olê, cadê você? Olê, olê, cadê você? Vem cá, menina. Sai dessa roda, não me alucina. Olê, olê, deixa de moda. Olê, olê, vem. Vem cá, meu bem. Olê, olê, meu amorzinho. Olê, 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 vale por cem o seu carinho. Olê, olê, olê. Olê, olê, cadê você? Olê, olê, olê. Olê, 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 cadê você? Olê, 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 cadê você? Olê, 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 cadê você? Do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer Do jeito que o coração mostra também sambar no pé É fé na vida, eu já caí nessa teia Eu vou me embora, ouvindo o samba de candeia Menina, sambacinha, na roda Sambacinha, olê, sambacinha, cadê você? Sambacinha, menina, sambacinha, na roda Sambacinha, olê, 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 cadê você? Cadê você? Olha o samba, olha o samba Menina, sambacinha, na roda Sambacinha, olê, sambacinha, cadê você de casa então? Menina, sambacinha, na roda Sambacinha, olê, 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 cadê você? Cadê você? Música 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 A CIDADE NO BRASIL RESPETO Desenvolvido Menina do cabelo velho Solta o charro e morra o charro Veja o mundo feliz Da realeza vem seu argolão Na pele da noite Na palma da mão Reflete na palma da mão Reflete na palma da mão Menina do cabelo black, solta o charme, morte o charme, veja o mundo feliz Da realeza vem seu argolão, na pele da noite, na palma da mão Reflete na palma da mão Reflete na palma da mão O seu gigado malê, o seu cabelo oriçado, trança-me, trança em você Preso no nó do seu laço, do zango quero te ver Bem majestoso seu traço, na brisa do seu danzei Envolve o ambiente, todo mundo no seu passo Menina black, black power que beleza, do pau é black Black beauty que beleza, no balanço black Black dude que beleza, o mundo negro resplandece no seu coração Reflete na palma da mão Estou sempre caminhando, se parei vou reagir Bem mais linda do que nunca, sinto o peso do que disse Prepara esse corpo, solta o charme e canta assim O seu gigado malê, o seu cabelo oriçado, trança-me, trança-me, trança em você Preso no nó do seu laço, do zango quero te ver Bem majestoso seu traço, na brisa do seu danzei Envolve o ambiente, todo mundo no seu passo Menina black, black power que beleza, do pau é black Black dude que beleza, no balanço black Black beauty que beleza, o mundo negro resplandece no seu coração Reflete na palma da mão Black power, black beauty que beleza Isso negro, mas alegre a natureza É que beleza, é que beleza Menino, vamos tocar uma música mais romântica aqui Porque a gente tá muito emocionado, né Rusty? Vamos tocar café do bom, coisa boa pra quem anda pela praia de Salvador As praias de Salvador são sempre inspiradoras Já faz tempo que não te vejo, bem que cê podia chegar Me trazer de perto o teu cheiro, fazer de ser o meu lar Na sala, na cama, na rede ou na grama Me prende no gostoso desse vai e vem Eu fico pensando se você me ama Mergulho no alvoroço porque cê que tem café do bom Vida de reggae, pôr do sol, pôr do da barra Banho de mar Banho de mar, noite, cinema, compromisso, seu perfume, meu lençol Certeza é saber o que é ser feliz Certeza é saber o que é ser feliz Certeza é saber o que é ser Certeza é saber o que é ser Vem que cê podia chegar Me trazer de perto o teu cheiro, fazer de ser o meu lar Na sala, na cama, na rede ou na grama Me prende no gostoso desse vai e vem Eu fico pensando se você me ama Mergulho no alvoroço porque cê que tem café do bom Vida de reggae, pôr do sol, pôr do da barra Banho de mar, noite, cinema, compromisso, seu perfume, meu lençol Café do bom Vida de reggae, pôr do sol, pôr do da barra Banho de mar, noite, cinema, compromisso, seu perfume, meu lençol Que a gente fica bem abraçado Somente carinho, só nós dois Se existem lados e se você é samba do meu lado Certeza é saber o que é ser feliz E a gente fica bem abraçado Somente carinho, só nós dois Só nós dois Se existem lados e se você é samba do meu lado Certeza é saber o que é ser feliz Certeza é saber o que é ser feliz Certeza saber o que é ser Oh, senhor! Parabéns, meninos, bem comportados. Mais uma canção, nossa, chama-se Na Sua, uma parceria minha com o J. Andas, vou falar o nome dele pra ele não ficar de mal comigo. Ogo, contrabaixo, Paulo Bésio, contrabaixo, senhoras e senhores! Sons viram em bala amplificado, um agogô eletrizado no quarto, no som do carro, na base da metaleira. Tô que tô sentado, hipnotizado, no rap, no bem bolado, no short, sintetizado, no nordeste, na zoeira. Som de vim em bala amplificado, um agogô eletrizado no quarto, no som do carro, na base da metaleira. Tô que tô sentado, hipnotizado, no rap, no bem bolado, no short, sintetizado, no nordeste, na zoeira. Zoeira, zoeira, ela passa na avenida, só para me provocar, jogo o charme na saída, deixo o cheiro pelo ar. Ela passa na avenida, sabe que manda e manda bem, me deixando sem saída. Tô na sua. Tô na sua. Vamos ouvir, Paulo Bésio. Tô na sua. Vamos ouvir, Paulo Bésio. Você é de casa, afasta o sofá, por favor. Tô na sua. É pra dançar em casa, então. Som de vim em bala amplificado, um agogô eletrizado no quarto, no som do carro, na base da metaleira. Tô que tô sentado, hipnotizado, no rap, no bem bolado, no short, sintetizado, no nordeste, na zoeira. Soeira, zoeira, ela passa na avenida, só para me provocar, jogo o charme na saída, deixo o cheiro pelo ar. Ela passa na avenida, sabe que manda e manda bem, me deixando sem saída. Tô na sua. Tô na sua. Tô na sua. Tô na sua. Oh yeah. Aquele swing da vanidade. Eu tô na sua. Eu tô na sua. Eu vou ser da hora, te peço, não vá embora, vambora, que agora eu quero te aquecer. Eu tô na sua, na moral, peço não me leve a mal, que tal, amanhecer comigo no balanço. Ela passa na avenida, só para me provocar, jogo o charme na saída, deixo o cheiro pelo ar. Ela passa na avenida, sabe que manda e manda bem, me deixando sem saída. Tô na sua. 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 Tô na sua Tem um negócio, uma coisa que o pessoal falava quando a gente era criança, né? O tocador quer beber Vamos beber uma água que eu não batei João na Dark, né? Eu gostaria de agradecer o Festival Afropop pelo convite Esse festival com certeza terá vida longa Porque a gente precisa de coisas que movimentem a cultura afro-brasileira E o Afropop vem com esse propósito Pra fortalecer nós, artistas, que estamos aí na batalha Mostrando que a gente é abusadinho mesmo assim A gente faz com o coração Então eu queria apresentar a banda aqui pra você na guitarra Jackson Almeida Maestro, produtor Nosso trabalho aí que a gente tá fazendo também No contrabaixo, Paulo Béz Outro maestro, né? Coisa boa Todo mundo do Cabula Lá nos teclados, Bruno Aranha Altamente faraó, grande irmão Na bateria, Daniel Ragone É isso aí Então a gente tá aqui muito feliz A gente vai tocar a última canção E agradecer mais uma vez pelo convite Essa música chama-se Tá Escrito É uma música do Revelação Mas a gente coloca sempre a semente do amor Porque a gente tá precisando de muito amor nesse momento pandêmico Beijo Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber, espera a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber, espera a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar O guerreiro não foge da luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o blenque plantar É Deus que escolhe a estrela quem tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé Entra na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé Entra na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber, espera a sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber, espera a sua hora As vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta Não pode correr Pra poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar O quê? Pega essa cabeça, mete o pé Entra na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, bola o pé Pega essa cabeça, mete o pé Entra na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que o novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Precurtiva a semente do amor Precurtiva a semente do amor Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto